Se se precipitar, tudo vai chegar se você trabalhar Você é a esperança da sua família Pensa por onde se quer optar E pode apostar, tudo vai chegar E várias puta vão querer te dar Vários amigos querendo pular Até seu patrão vai te majuar E você vai ter vários fãs Vão te seguir na porra do Instagram Vão esquecer que seu nome é Renan Agora só vão te chamar de Kian